Seguinte pessoal, todo vídeo de hoje até dia 10 vai ter o sorteio de uma linda USP dessa aqui que custa 10 reais. Pra participar é só você deixar um comentário aí no vídeo, pode comentar qualquer coisa aí, por que você quer ganhar, por que você merece ganhar uma USP dessa. Lembrando, vai sair de 2, 3 a 4 vídeos por dia, cada vídeo tem sorteio de uma USP dessa e você pode ganhar, tipo, quantas vezes quiser, cara. Eu vou sortear ao vivo na Twitch, lá quando tiver em live todo dia, praticamente, um dos ganhadores do vídeo. E vai sair também no canal aí, cara, fica de olho que vai sair no canal o vídeo mostrando os ganhadores, beleza? Eu não marco no comentário quem ganhou, você tem que ver o vídeo e ver se você ganhou pra mandar entrar em contato comigo lá. Então fica esperto e bora pro vídeo. Fala aí, brother! Já conhece o Insani.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insani.gg é o site perfeito pra você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insani, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando o meu código PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insani.gg. Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou. Pra você tá recebendo o brinde aí. E se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insani. Site top. Muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí. Igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insani.gg. Utilize o código PANDÃO aí. E já começa profitando com 100% de bônus. Mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depositar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no CSGO.net, o melhor site de OpenCase do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa por ofitando em dobro. E aí Spectrum Case 1, Spectral 1. Bora lá, sem muita enrolação. Vamos abrir aqui 140 dólares dela. E vamos ver se ela vai dar um Profit pra gente, se ela é uma caixa legal. E bora lá, mano. Começamos no Profit já, uma skinzinha rosa. Eu gosto muito dessa caixa. Na Valve eu já ganhei faca nela. E, mano, só que no CSGO.net ela não tem faca, mas ela tem muitas skins, cara. Feverdream, Shingelu, Decimator, World Sport, Neonor. É uma caixa que tem muitas skins bem massa, cara. De pó, que pagam bastante. E vamos ver aqui se ela tá boa ou não, cara. Beleza, 140 dólares a gente vai abrir. Tem que ter mais 140 no final. E vamos ver se ela tá com uma constância de drop legal pra gente. É, por enquanto tá dando ruim. Mas, beleza, vamos continuar. Quatro rápida. E uma Feverdream. Mas foi prejuízo. Mais quatro. Beleza, veio uma Neonor, uma Feverdream e uma Lash Drive, cara. Bem top. Neonor 21, Feverdream tá vindo bem barata. Mas foi um Profit muito top. Veio 27 dólares. A gente gastou 8. Agora foi um prejuízo. Por enquanto tá dando legal. Mano, uma Bloodsport eu estaria bem feliz, se eu ser sincero pra vocês, galera. Queria muito pegar uma. Uma Emerald... Emerald é carinha, né? Dá um 0,88 centavos. Não é tão caro assim, não, velho. Mas é uma skin bonita. Vou te falar, essa skin dentro do jogo é bem bonitinha, cara. Por enquanto, Crimson, essa galinha eu acho que é 1 dólar. 1,40, 6,8. Tá, quando tá dando prejuízo, o prejuízo tá sendo pequeno por enquanto. Então não tá ruim, não. Não tá... Vem algumas skins rosas. Não tá tão ruim. Vem uma vermelha já. Essa caixa não tá ruim, não. Vou falar pra vocês. Vamos continuar aqui. 3, 3. O que eu não tô gostando é que esse Fever Dream tá vindo muito barato, né, cara. E essa CZ também. Ela é 5 dólar, esse Fever Dream. Ela pode vir até 30, velho. Tá vindo muito barato essa Fever Dream. Opa, uma Decimator. Outra Neonor. A Neonor podia vir uns 50 dólar pra gente. 21, 5, 27 dólar mais um Profit de 3x. Tá ótimo, cara. A Scafurd, ela é 1 dólinho. Tá, deu um... Agora foi prejuízo total. Mais uma Decimator. Mais uma... Ah, não. Passou. CZ, 3 dólar. Tá. Por enquanto não. E, mano, lembra que a gente começou com 140. Tem que ter mais do que isso no final pra ter dado bom. E a constante de drop dessa caixa não tá ruim, não, cara. O problema é que ela tá dando bastante perda total. Que é quando você abre e vende 1, 2 dólar. Que é nem... É 20% do valor dela. Então, é uma caixinha que é bom. Pode abrir. Mas não arrisca muito nela não. Que você pode acabar se dando mal, tá. Tem outras caixas que se você quiser arriscar muito. E quiser abrir só uma caixa. Tem outras caixas tipo a CS20. A Spectrum 2. Que é melhor, tá. Vou botar aqui pelo ativo dos cachorros. Vamos ver... Outra Fever Dream. Será que vai vir 3 dólar de novo, cara. É, bicho. Essa Fever Dream quebrou no 3 dólar, hein. Nossa, cara. Se parasse na Bundesport, mano do céu. Mano, o Fever Dream vem uma vez. Pelo menos mais do que 3 dólar. Por favor. Meu Deus do céu. Que isso, mano. E as últimas 3. Tá. 140 começamos. Estamos saindo com 120. 20 dólares de prejuízo. Então, não foi legal essa caixa. Não foi legal mesmo não, guys. É isso. Esse foi o vídeo testando aí a caixa da Spectrum 1. Foi. Aí vai de você. Eu não recomendo abrir essa caixa. Eu acho que tem outras caixas bem melhores, beleza. Eu sou sincero. Vai ter um vídeo testando todas as caixas do site aí, velho. Maratona. É isso. Quem gostou, deixa o likezão. Se inscreve. Até a próxima.